Fala galera, meu nome é Júlio, estamos aqui na queda livre paraquedismo com uma mocinha muito louca que é a Carol. Carol, conta pra gente o que você veio fazer aqui. Eu vim salsar. De? De paraquedas. Completamente maluca essa mocinha. E quem te deu essa ideia? Ah, eu sempre quis. Sempre quis? Foi sua? Ideia própria. Legal. E tá tranquila? Mostra sua mão aí pra gente ver. Oh, tá tremendo um pouco, hein? Quem que veio com você aí? O Bruno. E aí, Brunão, você veio junto aí? Com certeza. Você que deu ideia maluca pra ela? Ou ela que deu ideia maluca pra você? Mais ou menos. Os dois ao mesmo tempo, eles estavam na mesma vibe. Sonho ou loucura? Loucura. E aí, cara. Aêêêêê! Aeêêê! Fala aqui, Carol. E era mesmo. Já olhou lá fora? Tá muito bonito, filho! E aí, mano, não aconteceu essa coisa. Boa, isso é marcha! E aí E aí E aí E aí Sensacional Muito bom 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 Muito bom